A DAI Jundiaí agora é uma das 400 instituições cadastradas no site consumidor.gov.br um serviço público que permite a comunicação direta entre clientes e empresas A unidade é a única do aglomerado urbano de Jundiaí a aderir ao sistema que é ligado ao PROCON e permite o encaminhamento de reclamações e dúvidas diversas O lançamento da parceria contou com representantes das duas entidades É a facilidade, ele da própria casa dele, do celular, enfim, ele pode acessar a plataforma verificar se aquela empresa está cadastrada e fazer a reclamação em cinco minutos ele está com a reclamação dele já na mão da empresa Para as autoridades da DAI, a plataforma também será importante para a empresa Uma vez que ela terá acesso a uma estatística completa das principais demandas dos consumidores Hoje, os mais de 110 mil clientes do município têm à disposição canais de atendimento presenciais por e-mail e por telefone Mas no site, as reivindicações ficam expostas Vai ser transparente e vai ser formalizado Isso aí vai ser formalizado, não vamos omitir nada e vai ser colocado para a população qual é a eficiência do DAI em relação ao serviço Através desses canais de comunicação que o DAI disponibiliza para o consumidor Nós, empresas, verificamos aonde pode estar o possível gargalo em termos de atendimento e cumprimento de normas que nós temos que atender E é uma ferramenta de gestão para a eficiência do serviço, sem dúvida nenhuma Uma das expectativas da DAI com o sistema é frear a alta taxa de inadimplência Hoje na faixa dos 38 milhões de reais Esse vai ser outro canal para a reivindicação Então vai ser mais uma ferramenta para o consumidor tentar resolver o passivo dele junto ao DAI Mas a gama de outros serviços reclamados continua a mesma Assim como o procedimento na internet Ele vai fazer o cadastro, colocar seus dados, criar um login e senha E aí ele vai digitar o nome da empresa Logo nas primeiras letras que ele digitar já vai aparecer um rol de empresas que começam com aquelas letras E aí se ele clicar em cima dessa empresa ele vai poder fazer o registro da reclamação A plataforma permite anexar documentos Então, por exemplo, se ele quiser fazer a reclamação de um pagamento que ele fez Está sendo cobrado de novo Ele pode colocar o comprovante ali E a empresa tem 10 dias para entrar em contato Pela plataforma, por telefone e pelos dados que ele disponibilizou de contato E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti